Oi pessoal, tudo bem? E comigo tudo bem, graças a Deus. Pessoal, no vídeo de hoje, o meu serviço de hoje vai ser pegando pimentão, colhendo os pimentão, tem do vermelho tem não, tem um aqui mas começou a estragar, mas eu vou mostrar que eu tenho dos três, eu tenho do verde, do vermelho e do amarelo os três cor, aí pessoal eu vou colher, tá carregadinho, os verdes tá passando a hora de colher e agora esses aqui eu vou deixar, porque eles são do vermelho, é do vermelho, aí eu vou deixar esses pra vermelhar e do amarelo também eu vou colher só o que tiver amarelo, agora o verde eu vou colher tudo então vamos lá pessoal, vamos colher, é dando, florando mais, tem muito pra colher, e as florzinhas aqui ó, é dando, aqui como é que tá ó, aqui ó, tudo assim, tá cheinho aqui e tá sujibá, que choveu né, astiota, aí pujou, aí eu não molhei eles, porque eu, eu não molhei eles agora, porque fica ruim pra mim colher, sabe? então eu vou colher depois que eu vou molhar, mais tarde, mas tá molhadinho, porque lá embaixo na raiz tá molhadinho aí pessoal, vou colher jurubeba também, tá? Um pouquinho de jurubeba, vem colocar no arroz, né? Eu acho uma delícia aí você, aí você que tá chegando agora, seja bem-vindo ao canal, e se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, seus parentes, seus amigos vamos chegar aos 40 mil inscritos? Vamos chegar aos 40 mil, porque tá com 35 e pouquinho e eu quero chegar aos 40, dos 40 eu quero ir pros 50, de 10 em 10 e a galinha, a galinha, de um em um a galinha e o papi, assim, de 10 em 10, deve eu todo sem eu quero chegar aos 100 mil inscritos, eu quero pegar minha praca, é, com 100 mil receba a praca de presente então vamos lá, vamos chegar aos 100 mil? Mais rápido, pessoal, é com a ajuda de cada um de vocês que se inscrever no canal, que seguir, tem que seguir também, né pessoal? porque se tem uns que se inscreve, eu agradeço, gratidão, mas não segue, né? só se inscreve e sai, tudo bem, mas eu agradeço a cada um que se inscreveu um grande abraço e muito obrigada, gratidão a todos e aqueles que seguem, meus seguidores, eu tenho seguidor fiel todos eles são fiel, fala antigo, eu errei, todos eles, meus seguidores, são fiel são muito fiel, então, e eu quero que entrem mais fiel também aí eu tenho um seguidor antigo do início do canal, desde quando eu abrir o canal que meu canal vai fazer 4 anos, em agosto, né? ele vai fazer 4 anos, tem 3 meses e pouco, tem 624 vídeos apostados muito vídeo, né? Muito trabalho, não é? porque é um trabalho, cada vídeo que eu faço é um trabalho aí, pessoal, eu vou colher aqui, aí vou colher a jurubeba, tá bom? e um abraço para todos os meus inscritos e seguidores, tá? um abraço bem apertado e um beijo no coração de cada um vai lá? é no chão mesmo, não tem a carriola, eu vou... isso aqui é para jurubeba, ó que eu vou colher eu deixei ele ali um pouquinho isso aqui eu vou colher tudinho, que é do verde então, ele ali, ó ele está cheio de terra porque choveu, né? aí, ó tá mandando Maria das Neves Santana que plantou o Mão Thiago esse aqui está coisado leite aqui o Tano, Thiago aqui nossa, aqui vê ó todo cheio de terra aqui mais aqui mais podia tomar vadeza no pé antes de colher aí está floradinho cheio de miudinho aqui, ó pessoal colhi no pé esse tanto, ó eu tenho seguido aqui as contas até quantos que eu colhi no pé conta eu vou contar para todo mundo três seis nove colhi nove está floradinho de novo, ó daqui um dia está cheinho está floradinho até já pequenininho aqui, ó né? eu deixei no pé nove não dá um almoço para isso aqui para fazer no meio do frango nossa, que delícia agora essa aqui, pessoal essa aqui, minha gente é do vermelho aqui, ó eu não vou colher porque eu colhi esses dias os vermelhos todinho eu vou mostrar um que está estragou aqui, ó que ele é do vermelho está vendo? eu não sei o que esbarrou nele aqui, ó não sei o que foi assim mesmo esse aqui é do vermelho, ó então não vou colher porque eu vou deixar esse aqui não presta aí, ó o tamanho que tem, ó ele vai ficar vermelho e ele vai crescer mais, né? tem mais aí que benção o que é isso aqui? vai e esse é do vermelho também, né, vó? é do vermelho, né? esse aqui é também eu não vou colher, ó tem dois até no chão tem tem dois raças no chão aqui, ó não tem nada não para o dez não mas ele está cheinho também, ó tem muito e flor também, ó aí, ó aqui tem pimentãozinho flor tudo esse aqui não deu mais não desde que esse aqui foi a formiga que ficou ele está florando já brotou ele está florando aí esse é do amarelo, né? é isso aqui é do amarelo aqui, ó o tamanho desse aqui esse aqui ainda não amarelou não está bom ele não está granado olha a flor aqui, ó e tem mais agora tem esse esse aqui eu vou tirar ele já está na hora está vendo? ele é verde aí fica amarelo está vendo? aí a gente faz uma salada colorida, né? verde e verde amarelo verde, vermelho e amarelo aí, ó esse aqui também é do amarelo esse aqui eu vou colher só tem uma partinha vou colher só uma aqui, ó aqui também, ó está crescendo? ele tem medo de ficar amarelo na saladeira é, acaba aqui florzinha, ó tanto botãozinho nossa será que vai aguentar esse galho? está mola aqui o tanto, ó então eu colhi esse aqui o vermelho eu tenho lá dentro para não colocar na salada do dia que eu colhi não colhi nenhum porque não está bom aí agora eu vou colher a jurubeba vamos lá vamos lá colher a jurubeba, pessoal aqui, pessoal agora eu vou pegar a jurubeba olha como está floradinho e tem bastante jurubeba bastante aqui, ó está carregadinho a jurubeba inclusive a gente tem que tirar eu vou tirar um pouco agora eu vou colocar aqui aqui mesmo eu vou tirar aqui eu achei que eu vou tirar as pencas essa faca aqui tirar a penquinha fica mais fácil, né? para tirar porque ela não vai crescer mais ela não vai clorar clora no outro lugar opa esse negócio pinica oi tem spin, Tiago nossa, Tiago olha aqui, Tiago beleza ali em cima nossa, está na hora de tirar para fazer um conservo, Tiago mas não vou tirar tudo agora, não que eu quero fazer meu almoço tirar só para almoçar ela é difícil tirar porque ela tem spin, gente vai dar uma conserva e tá gostosa demais vou tirar essa mais de cima que ela é as primeiras, sabe? essa que está mais boa, né? tá, tá está maior e se não tirar elas tem medo de furar a minha mão porque eu sou assim qualquer cortadinha tem muito tem muito muito graças a Deus, né? dá uma garrafa não guarda nem um pouquinho está quase, sei lá, vazio é, só um pouquinho só tirei mas eu vou tirar muito porque os meninos gostam também eu vou pôr no meio do arroz eles gostam só você que não come mas quando crescer vai comer vai ficar homem formado é bom a tesourinha pegar a tesourinha tirar ela não machuca minha mão pessoal colhi, né? a jerubeba aqui a jerubeba vou fazer no meio do arroz e o pimentão vou fazer uma salada, hein? o vermelho eu tenho do vermelho eu tenho aí na geladeira aí que acontece aí eu vou fazer uma salada aí eu pego do que eu tenho lá porque lá no pé não está bom tirar o vermelho, né? eu deixei também tem muito, né? eu plantar mais, pessoal está na hora de eu plantar mais para não faltar igual os pepinos os pepinos e a brobinha é com o teto direto porque quando eu ver que começou a dar eu já posso plantar mais, né? aí foi tempo tempo mesmo porque eu pensava assim eu vou plantar aí eu vou ter que sair aí não dá certo e este é o meu vídeo de hoje até o próximo vídeo fiquem todos com Deus tchau um beijo um abraço para todos os inscritos tchau, tchau 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 tchau